As crianças tão sofrendo cada dia a mais Elas tão sendo violentadas por vários rapazes Temos que dar assistência e a proteção Putas crianças tão sofrendo é discriminação As crianças tão sofrendo cada dia a mais Elas tão sendo violentadas por vários rapazes Temos que dar assistência e a proteção Putas crianças tão sofrendo é discriminação Cada dia a mais de nós elas estão morrendo É o abuso sexual, isso dá um veneno Em vez de proteger, os cara tão abusando Para com esse pensamento, tô te orientando Cada dia que passa, a situação vai piorando Quem tinha que dar assistência, tá se esquivando Não a sua resposta, o filho que fez Mas na hora de fazer, não pensou duas vezes Não entre duas consequências, nem o seu futuro Agora o moleque tá aí, jogado no mundo Não foi para a escola, não obteve inteligência Faltou amor de mãe, pura negligencia Mas quem dera que isso, doce, nunca do seu lado Várias histórias todo dia, no noticiário Notícia ruim, que chega a todo instante Eles destacam como um fato marcante E mostram a situação, que já é crítica Enquanto aparecem, outras vítimas Tanta coisa ruim, que passa na TV Muita gente pra atacar, e poucas pra defender É o trabalho escravo, e o abuso infantil No judio dos menores, o futuro do Brasil As crianças tão sofrendo, cada dia mais Elas tão sendo violentadas, por vários rapazes Temos que dar, a assistência e a proteção Muitas crianças tão sofrendo, é discriminação As crianças tão sofrendo, cada dia mais Elas tão sendo violentadas, por vários rapazes Temos que dar, a assistência e a proteção Muitas crianças tão sofrendo, é discriminação Ela sofreu muitas vezes, ao decorrer do dia Apanho de graça, uma covardia Desde cedo aprendeu, a se virar sozinho Sempre sentiu falta, daquele carinho O carinho que não teve, nunca vai ter Mas logo, logo ela trata de esquecer É pura maldade, o que fazem com as crianças Esquecem do futuro, e só fica a tefer Mas aí, fala quais são suas propostas Fazer algo pra ajudar, ou vai dar as costas Ficar com o Zé aí paradão Ou vai se mexer, em busca da solução Solução é o que a gente precisa no momento É o Deus, livrar as crianças, que se mudam violentos As crianças tão sofrendo, cada dia mais Elas tão sendo violentadas, por vários rapazes Temos que dar, a assistência e a proteção Muitas crianças tão sofrendo, é discriminação As crianças tão sofrendo, cada dia mais Elas tão sendo violentadas, por vários rapazes Temos que dar, a assistência e a proteção Muitas crianças tão sofrendo, é discriminação Tchau, tchau.